E começa a partida! Vambora aqui galera, Smash Bros. no especial férias Que saudade de jogar esse jogo Mano, vocês não tem noção de quando eu tô com saudade E ele tá voltando aqui com o canal, mano, com tudo Porque vocês tão ligado, né? Que o Mario, tio, ele é a zica do pântano, velho Toma! Eita, chamei alguém aí, velho Eita, pelga! Nossa, olha que filho da mãe Pegar aqui meu Master Ball Atacar Nossa, veio um Goldin, mano Tá no Pokémon Bom pra vir, veio o quê? Um Goldin Aê, moleque Pera aí que daqui eu não saio daqui e ninguém me tira, mano Aê! Tchau! Tchau, moleque Ó alguém, vai Nossa, tio, eu botei todo mundo, velho Tchau Tchau, Luigi Vamos lá Acredito Ai, me pegou Olha que safado Pegou logo eu E eu tô dormindo ali e eu perdi a chance Ai, caraca Tá tenso Mas eu não vou perder essa batalha aqui não, filho Nem ferrando Sai fora Nossa, o buzzer tá gigante, mano Ai Moleque do céu Tchau, Peach Ai, sai Sai, Bobomb Sai Tá bom Interessa, só vai Mano, quem que ganhou, velho Fala quem ganhou Aquela hora que eu matei os três de uma vez, mano Foi mito Mano, eu fui muito mito aquela hora que eu matei os três de uma vez Foi da hora Vamos ver, olha lá Chaos, três Um de cada um, olha lá Mano Zika Zika Fala Zika Você que chegou até aqui no gameplay de especial oferta, galera Escreve aí nos comentários Zika do pântano Zika do pântano Ok, agora Eu vou querer Quem que eu vou pegar Nem eu sei que eu pego, galera Vocês acreditam? Bom Já que eu fui com o Mario Pra ele não ficar com ciúme Bora com o Sonic Mas eu vou pegar outros também, né Vou pegar o Dr. Mario Vou pegar O Little Mac E vou pegar, ó O Capitão Falcon, não Não tem ninguém do mundo Sonic aqui, né Pega o Yoshi Yoshi O Yoshi é bom da hora, tio Mano, esse estágio aqui, ó Mano, esse estágio aqui é zoado, velho Porque esse bicho amarelo Ele fica soltando uns raios E aí ele te mata E dá ruim Mas é o que eu não vou perder, velho Deixa eu ver logo avisando aqui, ó Aqui, galera Não vou perder pra ninguém, mano Já vou falando Toma Toma Oi Essa aqui seria a apelação Vamos aqui, embora Eita, pelga Você é louco, maluco Fala o Yoshi Eu quero isso aqui, ó Eu quero isso aqui Pega Oi Nossa, eu chamei um cérebro gigante Que pegou o Yoshi Pera aí, não Não é assim É pro outro lado, isso Morre É morrer Chegou o bicho azul gigante O bicho amarelo Meu Deus, você é maluco Olha o tamanho do liderão Mac, velho Ai Pera aí Aê Toma Ai Chamaram ali alguém Nossa, chamaram ele e um Pokémon, velho Mas aí não dá, velho Toma Pera aí Pera aí Morre 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 Vai tio Vocês tem que morrer, velho Pera aí Isso aí Eu não quero não Morre Os três Vai Ai caraca Pera aí Morreu Toma Pega ali Pera aí Pera aí Pera aí Vai, pega Ah, por quê? Deixa eu pegar Usa, 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 usa Que saco Quem ganhou? Caraca, eu ganhei Como? Nossa, mano Que cagada, velho Como? Quatro Nossa, mano Caraca, eu nem vi Eu nem sequer vi Mas, ok E agora, galera Mais uma partida Mas eu vou deixar todo mundo no aleatório agora Inclusive eu Pra ver Mas eu sou bom de verdade Ah, eu sou só bom com aqueles personagens Não Quero ver se eu sou bom de verdade, velho Aqui, deixa eu Nossa, mano Vai ser difícil, velho Vai ser complicado Mas eu vou tentar Vou Por vocês, né, galera Já vai deixando o like aí E, mano Vamos aqui, ó No No Skylot No Skyloft, né No Skyloft Ó, já tem um Vai ter o Ganondorf Na luta Vai ter o Ganondorf Olha lá Eu sou o Rob Ah, legal Eu gosto do Rob O Rob é meu parceiro Sai, fi O Rob voa Olha que da hora Uou Tá, pelo Que maluco Também voa ali, hein Sai Chamei alguém aí, ó Vai Voa Tá, pelo Que golpe bom, velho Olha que da hora Peraí Deixa eu chamar alguém aqui O que é esse cara, fi O que é esse cara, fi? Tá, pelga Oi, 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 oi Peraí Vai Mata Mata Tá boa, velho Mata Tô tomando muito dano Sai daí Burrice Vai Morre É agora, hein Morreu Morre É o Arceus Caraca É o Arceus Morreu Morreu Chiu Esse é o melhor copo Que o Rob tem, velho Matou Ah, mano Tá bom, vai Chega Vamos pro fight Toma aí Toma, Antônio Deu chão Ai Voa Ai, voa Peraí Vai Peguei a metelhadora Aí Matei alguém Ah Diminui de tamanho Sai, fi Ainda sou Pequeno Mas não sou Insignificante Me mataram Galera Na maior cara dura A desumildagem Aqui do rapaz Morre Eu vou Metralhar, fi Vou metralhar Vai Toma 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 Eu provavelmente perdi Não vou negar É Eu quero ver quantos Né Ele teve, velho Ele teve um Ah, mas ele É Entendi Ele não morreu Eu entendi Ah Próxima luta, galera Você que tá gostando do gameplay Ó Deixa o seu like, né Mais uma luta aqui Vou pegar O meu broche A quem A quem A quem que vai Pertencer Acho que vai ser Galera Ó Little Mac Little Mac Vai ter O Capitão Falcon Vai ter Quem mais Um cara durão, mano Porque você tem Cara durão Nessa luta, velho Vai ser a luta Dos durões Quem mais Ó O Link Mais o Link Link Ó Esse maluco aqui Tem cara de durão Esse cara aqui Ó O Ike, fi Esse Ike tem cara de durão também, fi Beleza Então vamos lá, galera Vamos lá Porque, mano Eu tô animadaço, velho Depois eu vou botar o botão de blusa Por quê? Porque tá frio E a gente vai no ring de louca Cadê o ring de luta? Tem ring de luta aí Que eu tô ligado, velho Tem ring de luta Aqui Esse ring de luta Do Punch Out E você, galera Que tá mostrando o gameplay Eu vou ganhar sangue Por nós Beleza? Então já pode esperar Que o campeão tá chegando, hein Vai, fi Bala Aqui é Brasil, fi Tô representando o Brasil, ó Eita O Chespin não é insignificante não, velho Tá focando em mim, safado Ó o Chespin focando em mim Sai, pássaro Tá, bicho Chega, mano Que socaço que eu dou Toma Ah, errei Toma Olha Tapeuga, matou Não Quase Vai, mata Que droga Vai Morre Um morreu Não, ninguém Vai, vem Até pegar ali A luta tá rolando aqui, fi Então tá bom Eu fui embora? Eu morri Ah, não acredito Toma Nossa, mano Tem que aproveitar pra matar aquele cara ali, ó Ele tá com 75%, velho Toma Vai morrer, little mac Morreu Já era, fi Eu também? Nossa, eu nem tô vendo como, tio Os controles estão invertidos? Oxe Tá tudo invertido, velho Voltou Toma Sai Vou perder, velho Não acredito Morreu Ganhei Ganhei Na morte Sub Também Só deu Socorro Assim, ó Porra Sai Toma, velho Meu treinador ali, ó É aquele gordo Ele é gordo, né? Não podemos negar Não querendo xingar ele Ó lá, eu dei um KO, mano Mas eu morri duas vezes pra esse Ike Mas eu matei ele duas vezes, fi Vai Tirando Não, não foi Não Não, ele me matou duas vezes Ó, enfim Última batalha aqui desse vídeo, galera Vocês já sabem com quem eu vou, né? Vocês Vocês já sabem, né? Eu não preciso nem falar Nossa, tem o Alispyder Que é meu pai Senhor M O Isaac Vamos ver, ó Jotape Samurai Jotape Diago Jotape Ciborgue Jotape Dragon, velho Jotape Dragon, mano E quem mais? Ah, eu vou pegar meus favoritos desse jogo Eu gosto muito do Mario Eu gosto muito do Do Kirby O Kirby é bom E eu também gosto Além do meu carinha, né? Que é meu favorito Porque, mano Ele é bom, velho Little Mac já foi Eu ia colocar ele É Quem, mano? Quem? Quem? É, mas se for assim O Mario também já foi Não pode Gosto do Link Não Link Que Link é bom E uma menina Vai, uma menina Vai Ah, se for assim, mano Eu gosto da Da Samus, velho Ou Zero Switch Samus Zero Switch Samus Zero Switch Samus Eu não sei Ah, coloca Rosalina Pronto, fi Rosalina e Luma Desculpa com todo respeito Mas agora, mano Eu vou arrebentar geral Pelo menos eu espero que sim, né? Porque às vezes não rola Às vezes rola É Só chega Só vem Toma Eita, lixo Tá, bixiga Toma Ai, não Toma Caraca Pega Segura Isso Peraí Tá tudo Em câmera lenta Aqui, fi Sai Morre Ai Morre Tchau, Kirby Ô, louco, tio Nossa A Luna mudou de cor, velho Ah, olha que injusto O Kirby voa Eu não voo Isso, deu mal Peraí Otário Morre Morreu 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 Nossa, ela vai voltar Vai, morre Tá, pega Ai Nossa, tô perdendo um feio aqui, tio Nossa Senhora Me deram um tiro aqui, ó De bazuca Tchau, Link Tchau, Kirby Tchau Nossa, o bode O bode Cê é louco O bode é ninja, velho Vou ter que acertar um desses ali, ó Ah, não acredito Ah, socorro Não, não morre Ah, eu queria usar pra vocês verem, fi Essa é da hora, velho Mano, deu Perceberam? Toda vez eu pego e erro, mano É sempre assim, velho Ó, fi Essa partida Essa partida, ó Supim pra galera Pra quem gostou Entendeu? Desse vídeo aqui Falou que tem um curtido Avala em curta Com a notícia E se inscreva no canal Ative as notificações E não esqueça de dar o seu mega like Porque esse tema é importante pra mim Falou? Então é isso, galera Valeu Obrigado